A Covid já deixou mais de 12 mil crianças órfãs no Brasil. São meninos e meninas de até 6 anos de idade que perderam o pai, a mãe ou até os dois. Os dados da Associação dos Cartórios Brasileiros mostram que as políticas públicas de proteção à infância precisam levar em conta não só a assistência de saúde e emocional, mas também a econômica. Fazer com que Helena, de um ano, tenha contato com os pertences da mãe foi uma maneira que o ex-Mair encontrou para ela construir uma memória sobre Camila, vítima da Covid-19 quando estava gestante. Embora tenha se casado novamente, ele ainda escreveu um livro com a história da ex-companheira para a filha. É importante a Helena saber a história, o que aconteceu, porque a gente não apaga a história. E a gente não pode criar nenhuma ilusão, nenhuma mentira para a criança, para não crescer frustrada. Eles vivem em Anápolis, Goiás, estado que contabiliza o segundo maior número de órfãos da Covid-19, atrás apenas de São Paulo, que registra mais de 3 mil casos. Rio de Janeiro e Paraná aparecem na sequência. No total, o Brasil tem mais de 12 mil crianças de até 6 anos que perderam pai ou mãe pela doença desde o início da pandemia. 64 crianças perderam pai e mãe. 223 dos genitores sequer viram o nascimento dos filhos. Os dados foram obtidos a partir do cruzamento entre registros de óbito e nascimento de pais e filhos. Mas é preciso levar em conta que, no Brasil, muitas crianças têm como cuidadores pessoas que não constam como responsáveis diretas na documentação, o que faz da estimativa de órfãos da Covid ainda maior. No Brasil, é muito frequente que as crianças sejam criadas pelos seus avós, por exemplo. E como experiência subjetiva, essas crianças também são órfãs. Elas perderam os seus cuidadores, os seus adultos que cuidavam dela. Elas têm a mesma vivência de orfandade. Essa psicanalista diz que a perda de referências ainda na primeira infância traz impactos violentos e orienta que se fale de forma franca sobre a morte com as crianças, para que elas possam elaborar o luto e encontrar um lugar para o ente querido na lembrança, sem que sejam forçadas a substituir o amor de um cuidador por outro. Os esforços para que o cuidado seja o melhor possível dependem de uma boa rede de apoio e também de investimento em políticas públicas. O lugar de criança é no orçamento. Então é preciso que a gente possa endereçar orçamento para construir e para efetivar a rede de proteção social que já está desenhada, mas que está desinvestida. A gente fala da saúde, a gente fala da educação, a gente fala da assistência social e a gente fala também de medidas econômicas que possam dar sustentação para essas famílias se reorganizarem. E aí E aí E aí